Minhas gatas pegaram o pulga, tenho quase certeza. E como elas vivem deitadas nesse tapete, eu decidi lavar ele pra não ficar infestado. E como eu também nunca tinha lavado ele desde que eu comprei, eu já estaria unindo útil ao agradável. Aproveitei também um sol e um calor gigantesco que tá aqui na cidade, o que faria o tapete secar bem mais rápido e não correria o risco de ficar um mês na rua pegando chuva e sol. Até porque ia ficar com cheiro horrível. Tava saindo muita sujeira do tapete, eu não vi a hora de terminar porque eu tava ficando com muito cansaço no braço. Mas não resisti, então acabei pedindo uma ajudinha pra esfregar. Ultimamente tá tão quente aqui na cidade que eu tô até andando de pé no chão e fazendo as coisas de chinelo. Porque caso contrário, o meu pé vai mofar de tão quente que fica no sapato. Depois de esfregar até quase cair o braço, a gente começou a passar o rodinho no tapete pra tirar um pouco da água. Depois o tapete tá bem cheirosinho, a gente só torceu ele pra secar mais rápido. Nessa hora eu vi que ainda tinha um pouquinho de sujeira no tapete, mas eu ignorei. Tava muito quente, eu já tava cansada. E com as coisas que eu usei pra limpar o tapete, eu acho que não ia dar de fazer muita coisa.